Agora a gente muda de assunto, assunto sério, problema de saúde pública. Olha só, por dia, 33 pessoas morrem no país em acidentes com motos, por dia. Os números são do serviço de seguro obrigatório, o DPVAT. O repórter Laís Duarte tem mais informações, esses números semelhantes ao de uma guerra. Será que eles têm solução? Dá para evitar tanta morte? Laís, boa tarde. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Só que em São Paulo são mais de 500 mortes por ano e a maioria dessas vítimas é sempre muito jovem, com idades entre 18. Teve um probleminha aí na imagem, você viu? Daqui a pouquinho a gente chama novamente... Como a gente evita essa... Agora sim a gente consegue te ver e ouvi-la e você pode, por favor, retomar o que você contava para a gente? Claro, Aldo. O que mais preocupa é que a grande maioria dessas mortes é com jovens. As vítimas têm entre 18 e 34 anos na maioria dos casos. Eu vou conversar agora com o Gilberto Almeida Santos, que é presidente do Sindicato dos Motoboys. Boa tarde, Gilberto. Como evitar um número tão grande de mortos? É, na realidade, né? Tá faltando uma política pública voltada para quem anda de moto, né? Com o crescimento dos congestionamentos nas grandes cidades, todo mundo tá utilizando a moto como um meio de transporte, como uma maneira mais rápida para se deslocar, entendeu? E no meio de tudo isso aí tem o pessoal que utiliza as motos para trabalhar, que nem a figura do mototáxi e a figura do motofrete, motoboys, que é o que a gente tem aqui na São Paulo e Grande São Paulo, né? Num grande volume. Nós já conversamos com vários motofretistas que contaram que algumas vezes são imprudentes também. Para chegar rápido no local da entrega, passam no sinal vermelho, aceleram muito, passam na velocidade. É, na realidade, hoje, né? A gente precisa de quê? De uma campanha, de uma grande campanha de orientação e de conscientização tanto dos usuários de moto quanto dos usuários de carro, para que todos possam conviver pacificamente no trânsito, entendeu? A moto é um veículo menor, né? Mais rápido do que o carro, tem uma freage totalmente diferente da freage do carro, entendeu? E a gente precisa trabalhar a convivência entre um e o outro. A gente sabe que hoje o fator fechado, a questão de mudança de faixa é a questão que mais causa os acidentes. Então, a gente precisa desenvolver um mecanismo, entendeu? Onde a gente possa trafegar, entendeu? Da maneira que a gente já vem trafegando, numa velocidade reduzida, entendeu? Para que a gente possa ter aí, de fato, uma diminuição dos acidentes lá na ponta. Ok, muito obrigada pela participação. E é isso que todo mundo quer, né, Aldo? Menos acidentes, menos vítimas no trânsito. É com você. É isso aí, Laís. Enquanto essas campanhas não vêm, a gente precisa mesmo tomar cuidado no trânsito, tanto quem dirige moto quanto quem dirige carros.